O currículo intertranscultural tem como ponto de partida o ser humano, as pessoas. Então, a gente começa a falar de educação partindo das relações entre as pessoas, partindo do ser humano. E a partir desse início em que nós nos conhecemos, em que nós nos identificamos, identificar é a gente se reconhecer na outra pessoa. Então, a partir do momento em que eu me reconheço em você, que você se reconhece em mim, nós também percebemos que somos semelhantes em vários aspectos, físicos, espirituais, culturais, mas também temos as nossas diferenças. Então, eu digo assim, nós somos semelhantes em muitas características, em muitos aspectos, mas também nós somos diferentes em muitos outros aspectos. Então, nós somos diferentes, diferentemente. As diferenças, elas se ampliam, se multiplicam. Quanto mais eu leio a realidade, quanto mais eu leio o mundo, o currículo, que eu gosto de definir como a somatória das ações, das relações, dos textos, dos metacontextos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem. Este currículo, partindo do direito, partindo das pessoas, ele também orienta que este movimento faça com que as pessoas se coloquem em relação ao ambiente, ao meio ambiente, ao planeta em que elas vivem. Vejam só, é uma leitura do mundo, no contexto local, territorial, mas também é uma leitura do mundo, no contexto das relações humanas e das pessoas em relação ao meio ambiente, ao planeta em que elas vivem. O currículo intertranscultural, falando agora das palavras que compõem nesse neologismo que eu acabei criando, o inter é que nós criamos o espaço do encontro, da relação entre as culturas. A dimensão inter é a interação entre as culturas. A dimensão trans é que eu não parto só dessa interação. Ao criar a interação, a gente vai para outras dimensões da relação. A dimensão da subjetividade, do que eu aprendo, do que eu incorporo na minha realidade, na minha aprendizagem. E, mais do que isso, a relação da intersubjetividade. Ou seja, quando eu e você, quando nós, enquanto grupo, dialogamos uns com os outros. Quando nós criamos e recriamos os conhecimentos que já intersubjetivamos. A dimensão de um currículo intertranscultural nasce O que eu sou, o que você é, a nossa relação humana, o que nós fazemos diante do mundo em que vivemos, as influências da nossa ação na nossa vida, na nossa escola, na nossa aprendizagem. Essa perspectiva curricular, ela nasce de uma perspectiva complexa de ciência. E altera totalmente a visão linear de uma ciência clássica. A gente usa como referência, por exemplo, Paulo Freire, Edgar Morin, Gregory Bateson, Boaventura Souza Santos. São referenciais teóricos, muito contemporâneos, que dizem que não se aprende só na linearidade. Não se aprende só com a ciência. Se aprende com a ciência e com a emoção. Com a ciência e com a arte. Supera, portanto, aquela visão, eu diria, estreita até, de ciência. A visão que separa razão e emoção, arte e ciência, ética e política. E isso é muito importante, se a gente conseguir não separar ética e política. Se a gente conseguir fazer com que a economia que nós vivemos também nos se separa da ética. Que a política que fazemos também nos separe da arte. Veja, é uma perspectiva, eu diria, complexa, porque tenta perceber a totalidade do conhecimento. É difícil, mas ao fazê-lo, a gente começa, então, a aproximação com as ciências, com base, após a aproximação que fizemos, que é humana. Toda essa lógica, toda essa perspectiva complexa, a gente se refere à educação como um todo. Nesse particular, a educação dos jovens e adultos, há o primeiro e ciclo dos segmentos. Não é só para começar, para precisar, mas todo o processo educacional que se segue a isso, pode, que deve, eu diria, se pautar nessa perspectiva. Nós lemos o mundo, lemos a realidade. Nós partimos das relações humanas, das experiências de cada um de nós, portanto, da nossa cultura. Por isso que Paulo Freire fala em círculos de cultura e não em círculos de educação. parte da realidade, da relação das pessoas com o mundo. E este caldo cultural, esta aprendizagem das emoções, esta aprendizagem empírica dos dados da realidade, na busca de informações na nossa comunidade, na nossa escola, na nossa casa, no nosso município. É isso que vai nos dar, então, o que nos interessa aprender. O que é mais significativo a esse processo? Porque a Gê falava disso. Precisamos tornar o processo de educação mais significativo. Paulo Freire falava, nós precisamos tornar o processo curioso. Por isso que nós não trabalhamos na perspectiva da ciência, informando os conteúdos aos alunos. Nessa lógica, a gente busca o que interessa ser aprendido. Claro, a pessoa precisa ser alfabetizada. O que é melhor? É fazer isso, aprender a ler e escrever. E para além, no segundo segmento, incorporar outros saberes da nossa experiência educacional. O que é mais importante? É saber nos conteúdos prontos, que são incutidos na nossa cabeça, na nossa alma, ou é melhor partir da realidade? Partir do interesse, partir do sentimento, partir do que nós queremos conhecer, da nossa curiosidade. Partir do que nos emociona. Emocionados, aprendemos mais e melhor. Então, quando eu leio a realidade, destaco da realidade, aspectos que, para nós, são fundamentais. Para nós, alunos e professores, alunas e professores, quando nós conseguimos mapear tudo isso, destacar as nossas prioridades de aprendizagem, até para superar os nossos desafios, e continuar sendo felizes na nossa convivência, aí sim eu me organizo em torno da ciência. Em que é a língua portuguesa? Em que é a matemática? Em que é a biologia? Em que é a cultura, a antropologia, a sociologia, a política, a economia? Em que é a geografia? Vai me ajudar a resolver aquele problema da realidade? Vamos dar um exemplo muito simples. Vamos supor que, na nossa comunidade, exista muita pobreza. Existe um contexto sociocultural desfavorável a uma vida mais justa e mais feliz. O que fazer diante disso? Eu pego essa realidade, vejo o que ela me incomoda, me faz uma pessoa angustiada, mas vejo também o que, na realidade, me faz feliz. O que tem na minha comunidade que me alegre, que me faça querer ser mais, ser mais enquanto ser humano que contribui para a melhoria da vida de todas as pessoas. Percebe? Este movimento é um movimento intertrans cultural. Claro, porque eu vou parar, vou criar espaço de convivência, eu vou aprofundar, a dimensão trans, inclusive, é para além dessa realidade. Eu vou ver o que nós sentimos em relação a isso. O sentimento, a emoção, na ciência clássica, é deixar de lado. Só importa o que é fenomenal, o que pode ser observado. Mas o que eu sinto? Será que não é importante estar sendo discutido na educação, na alfabetização, no primeiro, no segundo segmento, em todos os segmentos? Eu destaco o que eu chamaria de tema gerador, temas que podem gerar melhores aprendizagens, situações significativas para a nossa vida. A partir dessas situações significativas, aí sim, é que eu vou, então, me preocupar agora com a ciência. A ciência passa a ter mais sentido da minha vida. E também eu economizo tempo. Eu aprendo o que é importante naquele momento, sem dispensar a ciência. E a ideia, é claro, nós criarmos perspectivas de estudos, em grupo, coletivos, que possam fazer com que as ciências se aproximem dessa realidade de forma a contribuir com uma realidade mais justa, mais feliz. Para que educamos? educamos para uma convivência mais digna. Educamos para que nós possamos construir juntos um mundo mais feliz, mais justo, socioambientalmente falando, socioculturalmente falando, para que crianças, jovens e adultos tenham uma vida digna. Eu falei antes, educação como direito. Enfim, a perspectiva intertranscultural, não é uma palavra muito fácil de gravar, mas vocês vejam, crio um encontro, reflito sobre as práticas, relaciono o local com o global, que é até uma palavrinha, que vocês conhecem, que é o glocal, juntar global e local. O que eu faço aqui interfere no outro lado do planeta. E o que acontece lá também interfere na minha vida diretamente. Estão aí os exemplos das crises financeiras internacionais ou da destruição ambiental que a gente infelizmente acompanha. A educação intertranscultural, ela propõe, por fim, uma educação curiosa, prazerosa e aprendente. Curiosa, como eu falei, não basta alfabetizarmos, ensinarmos a matemática, a ciência, a geografia, outras ciências, a partir da lógica do professor. É a partir da lógica dos sujeitos que participam do processo educacional. Os alunos, o professor, da equipe que participa da coordenação do projeto, da comunidade, de todos os sujeitos. A partir dessa relação, eu construo o nosso currículo. Não é um currículo que vem de cima pra baixo. É um currículo que nasce de baixo pra cima, ou seja, do chão da escola, do chão da comunidade, dos nossos sentimentos, das nossas necessidades. portanto, da nossa curiosidade. Quantas vezes a gente escuta histórias de alunos e alunas da educação de jovens e adultos que saíram da escola quando mais jovens porque a escola passou a ser desinteressante, não tinha nada a ver com a vida deles. E o pior é que vocês sabem também, muitas vezes, essas pessoas que não aprenderam quando crianças, elas se culpam por não ter aprendido. Ah, eu era vagabundo. Eu não aprendia porque eu não me esforçava. A escola não atendia aos interesses, à curiosidade, à alegria que a pessoa precisa sentir. E mesmo assim, a escola fazia com que o aluno se sentisse culpado. Então, acho que é mais do que hora de a gente superar essas culpas, né? Com alegria, aprendemos melhor. E o aspecto da aprendência, né? Quanto mais a gente aprende, mais aberta a aprendizagem ficamos. A alma fica cheia de informação. Tem mais facilidade de aprender novas coisas. E isso, também, é mobilizado pela arte. A arte emociona, como eu falei. A arte se sensibiliza. A arte nos faz chorar. Não faz. Você vê um filme bonito, escuta uma música que te arrepia. A arte nos bate forte, né? E causa a emoção. E emocionada, a pessoa está aberta a qualquer coisa boa que venha. Então, a ciência é uma coisa boa também. Chega com uma coisa prazerosa, curiosa. Como é que se explica a chuva? Como é que se explica a injustiça social, a pobreza, a riqueza, a economia? Percebe? A gente vai começando a ficar mais animado pra aprender novas coisas. E assim, a educação acontece e não para nunca. Por isso que nós falamos também em educação continuada e permanente. Continuada porque o professor, a professora, precisa se educar e educar permanentemente para melhor exercer as suas profissões. E a educação acontece a vida inteira. A gente nunca para de aprender. A gente nunca para de se somar ao conhecimento dos outros, que é o que eu falei antes, a intersubjetividade. Então, acho que em linhas gerais era isso que eu queria dizer. Tem vários textos que nós podemos estar lendo sobre essa questão. Eu escrevi alguns, né? E me coloco à disposição pra que a gente possa, né, continuar discutindo sobre esse conceito, sobre essas práticas e sobre novas teorias que vocês também vão construindo no diálogo com essa teoria, que é uma teoria que a gente acabou desenvolvendo na reflexão e no diálogo com a teoria de Paulo Freire. Sejamos felizes nesse processo. Se não formos felizes, será que vale a pena? Não vale. Então, que a educação que estamos fazendo e praticando, de fato, nos faça pessoas mais felizes. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.